Pessoal, olha a vara, pessoal! Olha a vara! Ei, ei! Meu pai do céu! Olha que luz! Dá pra dar aquela... A graça na... Olha que luz! Alguém! Olha! Meu pai do céu! Ei, ei! A vida é muito boa! Cabe seu pé aí! Fogou! Deve ter mais de 30, 40 quilos! Olha o tamanho daquele jogo! É muito grande, irmão! Olha a vara, ó! Eita, cara! Olha o barulhinho que ativa nossos palcos aí, pessoal! Vai que luz! Raconha de porco, pessoal! Vai duro, ó! Ei, ei! Vai que luz! Isso aqui é rapidinho, sai, mãe! Vai! Já tá ficando vermelhinho! Olha aí! Me tem a longa! E aí, pessoal! Beleza? Vamos pra mais uma pescaria de praia! E desde já eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês aí, pessoal! Muito obrigado aí pela torcida! Vamos atrás de peixe! Bora lá! Pessoal! Olha a vara, pessoal! Olha a vara, pessoal! Olha a vara! Ih, ih! Meu pai do céu! Pegou uma bruta aqui, pessoal! Meu Deus do céu! Tá puxando ali com força, pessoal! Ah! 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 A raia grande aqui, pessoal! E aí! Meu pai do céu! Pessoal! Pessoal, é grande! Vamos trabalhar aqui pra ver se a gente tira o peixe! Pessoal! E aí! E aí! Pessoal, tomou linha com força, pessoal! É grande! É grande, Breno! Ei! Puxou muita linha! O bicho é grande! Segura aí! Pessoal! Puxou com força aqui, ó! Peguei! Olha aí! Meu pai do céu! Ei! Coração! Pessoal! 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 Chegou com tudo! Rapaz! A bicha é grande! Essa é grande! Pessoal! Mais uma vez! Cheguei pra fazer a pescaria hoje! Encontrei com o nosso amigo, o Breno! O Breno! O Breno! O Breno está vindo ali pra ajudar aqui! Rapaz! Puxou com tudo! Meu! O peixe não gostou! Pegou pra terra! Pegou pra terra! Pegou pra terra! Pegou pra terra! Que beleza! Pessoal! Eu estou cansado! Nosso amigo! Dá um alô pra galera aí! E aí pessoal! Beleza? Estou cansado mais ali! Estou vendo o nosso amigo aqui, o Terran? Vem dar um apoio aqui pessoal! Para ver se tira! Vamos tirar! Vamos lá! Está na flor d'água ali ó! Não tem a raia andar por cima? É! É que eu estou segurando ela em cima! É que a raia é mesmo! É! Estou lá com o pecado! Fica para a raia! É! Rapaz! O novo arranque tá aqui ó! Aí tem que passar com o arranque que é melhor! Vem! É! O arranque meu tá pequeno! Mais um aqui Eeeh, atingiu muito o puto Ah não, não foi, não é? Vamos fazer a raiva e trabalhar com o tipo Tem muito caramba Pronto Vamos embora Pega a enxada lá A enxada é só para ajudar pessoal Então eu vou bater ali Meu Deus Rapaz, a bicha é monstro Tô cansado Vai aí meu, vai lá Vai aí meu, segura ela Salta aí Eu tô com medo da linha Eu tô com medo da linha Que que é aqui Vai lá Vai lá, vamos tirar Vai com ferrão da mãe do... Ferrão da mãe do... Ferrão da mãe do... Ferrão da mãe do... Vai lá Vai lá Ae meu Salta, salta... Eu tô comendo a rocha Eu vi que a... Ferrão da mãe do... Calma da mãe do... Calma da mãe do... Calma da mãe do... Ah, calça de novo! Ah! Puta abaixo, meu! Puta abaixo! Não dá onde? Aí! Eu tô com medo da porta, viu? Ah, eu já! Não vai vir! 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 Pessoal! Meu amor de Deus! Meu pai do Céu! Eu tô morto, hein? Cá! Aguantão! 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 Pessoal! Aguantão! 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 Pessoal, eu estou mortinho Pessoal, está no seu pé aí Focou Segura ele Papai, Papai, Papai Pessoal Olha o tamanho aqui pessoal Meu Deus do céu Que coisa triste ter rondinho Também a raia bruta Pessoal, vou descansar um pouquinho aqui Já estou voltando aí Mostra ela de pertinho Impressionante Focou Isso aí Já foi história Foi impressionante Meu Pai do céu Mais 30kg Mais 30kg Ela está com filhote Olha o bicho mexendo dentro dela Pessoal Está cheio de filhote Pessoal Está cheio de filhote mesmo Olha os filhotinhos mexendo Pessoal Está cheio de filhote Capaz de quando a gente virar aqui Para tirar a anzola Ou botar os filhotes para fora Vou virar aqui Para você tirar a anzola Pessoal, ela está cheia de filhote É uma fêmea Olha o barrigão dela Caiu lá Pessoal, a raia é essa raia Que deve ter mais de 30, 40kg Olha o tamanho daqui É muito grande pessoal Olha para lá Olha a foto Vamos soltar lá pessoal Chega para cá Pessoal, estou segura aqui Para machucar o nosso amigo Ele carrega aqui É o que eu ensino a roça Não Dá um tchau Vai carregando tudo Vai Chega para cá Vai 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 pessoal Viu Brigadão Você não é mais Rapaz Ali Alí O porcão na roda Na roda Vem cá Vem cá Nós três aqui Olha o Nião Pais da Subo pessoal Com certeza A Nião Pais da Subo E os amigos Pais da Foque Vem no nome do senhor Vamos lá Vamos matar de mais três Vamos dar o suco lá Vamos lá Vou lá dar um Um abacaxizinho Para o nosso amigo Emílio Vou chupar um abacaxi que eu estou cansado Vamos lá rapaz, olha a barraca do nosso amigo aí dona guerreira dá um alô pra galera do canal aí beleza? olha o troco aqui rapaz, esse bicho aqui é bruto aí pessoal, vamos chupar um abacaxizinho ele aqui pegou uma curuzinha grande, nós estamos de moradinha aqui tá certo aí sim nosso amigo aqui, ajudou a tirar a raia bruta aqui a gente não paga aluguel a gente não paga aluguel pessoal, olha o visual aqui pessoal olha que paraíso olha a barraca que a Emils fez, reforçada tudo aproveitado isso aqui, tem essa coisa aqui foi um guarda-sol que nós achamos um guarda-sol? e esse fio aqui reforçado aqui, tem até florzinha essa florzinha de uma mulher é a garraça derrota de presente rapaz, que luxo aí pessoal, que barraca reforçada vamos chupar um abacaxizinho aqui daqui a pouco a gente volta mostrando mais peixe abacaxi de marataíza doce é doce como mel amarelinho vou estar colocando aqui em duas pernadas aqui o flutuador estou utilizando esse flutuadorzinho aqui número 5 vou utilizar ele aqui para ver se a gente consegue pegar um peixinho mais na superfície aqui, ele vem assim com um arame aqui pessoal é só você passar a linha passa a linha aqui dentro do arame pessoal, a vista minha já está ficando fraca antigamente eu falava da minha mãe pensava que ela estava brincando mas não, a vista da gente com o tempo começa a sumir passou dentro do arame aqui, está vendo pessoal passou ali, você dá uma dobrinha aqui e puxa agora a bolinha o flutuador vamos transferir ele para a linha para a pernada aí você vai puxando as duas pernas olha lá passou está vendo aí pessoal não sei se está dando para ver direitinho passou tem que ser devagar para não rebentar o arame passou aí beleza agora aqui você coloca bem próximo ao anzol vai puxando aí nós vamos deixar mais ou menos aqui para ele erguer a nossa isca beleza pessoal vou estar agora aqui iscando mostrando a vocês como que eu vou estar iscando para a gente pegar um peixinho bora lá acompanha aí aí pessoal vamos ver se a gente acha uma minhoquinha aqui aê vamos guardar opa cadê aí vamos ver se você acha mais aqui pessoal aê pessoal olha o tamanho da bruta essa está bonita vou guardar aqui vou estar iscando a minhoca aqui ó minhoca da areia da praia vou utilizar aqui o escador essa minhoca aqui ela tem uns dentes ali pessoal uns tentáculos ali como é que ela fica tentando morder ó tá vendo aí pessoal a bicha é braba ó ó a doita é mais unha aqui que eu vou te contar aqui eu vou estar utilizando o escador vou vestir ela aqui no escador ó é uma ferramentazinha pessoal só que ajuda a gente facilita mais a vida do pescador né o escador pessoal ó ele tem um furinho na ponta você coloca o anzol ali ó aí é só transferir a minhoca pra lá ó ó aí ó ó o anzol meu é meio pequeno ó como é que transfere ó facinho ó beleza aí agora só tirar aqui o escador ele tem um é igual como se fosse uma agulha tem um furo aqui na ponta ó botar o flutuador bem pertinho show de bola hein ó um luxo vamos arremessar lá vamos buscar aí vamos ver se anda um peixinho de perê na minhoca aí pessoal bateu mais um peixinho vamos ver o que que é chega pra cá o bicho é bruto hein olha aqui pessoal que pagão rapaz ê vamos colocar na esquerda ali chega pra cá olha que piteu ó um camarão ó tá arrancando calma calma aí ê ê tá gordo hein esse aqui nós vamos guardar pra gente fazer a nossa receita de hoje ó o bitelão que luxo hein bora lá vamos atrás demais vamos soltar o daqui deu uma batida bonita vamos conferir aqui epa outro peixe outro peixe outro outro peixe lá já vi lá em cima não deu pra ver se é a raia de novo outra é a raia de novo pessoal outra vamos ver vamos ver se ela vem já tá pertinho aqui olha lá ó vamos ver se a gente tira é cá bichinha é pessoal tal da raia aqui na nossa região vou te contar é muita coisa aí ó vem cá bruta não é muito pequena não é grandinha é outra é outra outra eita ferro não entra não é grandinha é grandinha aí agora vai cuidado aí eeeh rapaz pescaria de hoje vou te contar vai vai aí deixa eu voltar cuidado aí meu agora ae joguei cá em cima segura o cabo dela ae campeão eita que a raia bonita rapaz bonita a cor dela essa parece a raia manteiga cansei de novo é bonita rapaz é fêmea também é fêmea também segura o cabo aí segura o cabo aí segura aí outra fêmea pessoal olha ó segura aqui calma ó bonito vamos devolver vamos lá o cabo tá meio seguro aqui pessoal cansou o pescador mas a outra cansou muito mais não foi? cansou muito mais a bichinha é bonita deixa a água aqui vou soltar vai lá dá o tchau pra galera do youtube olha lá ó tem muita gente que está perguntando se a raia serve pra comer serve sim pessoal porém ela o aproveitamento dela é muito pouco é só as laterais dela entendeu pessoal só as nadadeiras ali o resto é aquele miolão dela ali tudo vai embora e sem contar também que dá muito trabalho pra poder tirar aquele couro dela ali mas o dia quando eu tiver aí com mais um tempinho pegar uma raia num tamanho legal a raia manteiga que a gente chama aqui vou estar fazendo uma receita pra vocês aí beleza dá uma panela pra esquentar eu tô com o campo cansado sabe você que aquela raia não cansou não aquela raia cansou não meu deus do céu duas essa leinha aqui pega fogo rápido pega rápido se eu botar fogo no primeiro rapaz você bota os gravetinhos agora rapaz você é fera mesmo de primeira rapaz eu dei choque rapaz eu dei pequeno jogou um série ouro e um série prato rapaz o que é que é isso pescador mostra pra galera lá pessoal olha o bag esse bag é diferente ele é o tal do caçari eu acho caxari pessoal meu amigo que coisa linda pessoal olha vai lá no canal do nosso amigo Breno vou deixar o link abaixo aí na descrição do vídeo pessoal pra você ver como é que foi a captura desse monstro aqui agora vou falar com você ele largou a gente meteu o pé meteu o pé aqui olha o curvinão que é milson calma aí curvinão não isso aqui é o papaterra papaterra que é milson trouxe pra engrossar o caldo aqui vamos limpar os peixinhos aqui pessoal já já a gente volta mostrando pra vocês vamos botar aqui pra ai milson olha o tamanho da grade essa é pra me ter falso deixa esquentar agora vai deixar ela rodando rodando vai derretendo pessoal olha que luz aí ó vamos botar o peixinho a banha já derreteu a gordura já tá quentinha olha aí olha o barulhinho olha o barulhinho que ativa nossos pormes aí pessoal olha olha que luz rabanha de porco pessoal tem milson que a gente tá lembrando mas quando a gente comer o peixinho vai lembrar da época da vovó ai ó vamos largar agora e dourar que luz agora foi esperado já tá no jeito olha aí mostra de pertinho hein emilson olha o barulhinho que luz pessoal crocante vamos tirar aqui que já tá pronto já ó ó correu um bocadinho uau só em ver que eu tô dando água na boca olha que luz olha aí bota o luxo ninho tá crocante olha aí pessoal que luz a nossa isca que sobrou ó vai tudo ó eee eee olha que luz isso aqui é rapidinho sai mas vai tá ficando vermelhinho é aí pessoal hoje vai ser ó peixinho colorido ó dois tomates grande pimentão amarelo pimentão verde cebolinha aquelas cebolinha menorzinha pessoal ó já cortamos aqui em quatro pedacinhos vamos jogar tudo ali mais a saladinha que tá aqui cenourinho palito cenourinho palito vagem brócolis e repolho roxo só vão dar refogada ali vamos tirar o camarão lá que já tá pronto escorrer bem aqui com certeza pessoal fazendo ó a fritura na banha de porco fica bem mais natural bem mais saudável e a banha de porco você pode utilizar ela várias vezes agora o óleo não pode não essa banha que sobrar aqui nós vamos levar pra casa nossa salada colorida ó ó que luxo vamos colocar isso aqui ó uma bananinha pessoal abrir aqui no meio aqui ó que luxo só pra dar uma refogada rápida aqui pessoal ó vamos jogar um salzinho deixar o tomate que é como é que fala é salteado botar um pouquinho pessoal aqui ó de azeite ó em volta só pra dar aquela ó pra gratinar gratinado o negócio é assim mesmo é tudo improviso pessoal mas é assim que fica bom ó bananinha vamos jogar vamos jogar agora um salzinho aqui por cima pessoal isso daqui ó todo mundo tem condição de fazer um negócio desse aqui se você não tem uma praia perto da sua casa tem uma lagoa um rio junta a sua família lá separa um tempinho faz essa reunião aqui pessoal depois você me conta como é que ficou coloca nos comentários aí com certeza vai agregar na vida de cada um de vocês aí esse tempo de qualidade aqui é muito importante pra vida de cada um de vocês aí mostra aqui ó que luz tem mais coisa tem mais coisa pessoal esse aqui ó já tá cozidinho que dona Wanda ó colocou pra mim aqui ó cenourinho cubim brócolis vai o repolho eu vou colocar daqui a pouquinho porque junto com a salsinha porque ele solta a cor pessoal fica roxo não vai ficar tudo roxo nosso prato aí é o disco de arar a terra aí o pessoal coloca uma uma alça aqui ó olha o luxo como é que fica não queima dá pra fazer tudo aí pessoal fica um luxo a comida aí agora aqui ó a cebolinha só pra finalizar e o repolhinho roxo aí ó só pra dar agora uma gratinada aqui finalizar olha que luxo vai tudo de volta pra frigideira camarão isso aqui pessoal ó é o bag que o Emílio tirou ó o Emílio tirou o couro ó ó que coisa linda é um luxo não é? é um luxo bora agora pessoal vamos degustar o peixinho e ver como é que tá acompanha aí o peixinho tá comendo tá uma delícia pessoal agora nós vamos lá nós vamos lá pra varanda do nosso amigo o Remilce ali não tem paga aluguel não paga luz acompanha aí pessoal vamos lá ver se como é que ficou essa receita de hoje meu Deus do céu olha que luxo é um luxo tá bom o cheirinho ê ê se eu tivesse um garfinho que já ia comendo é uma mesinha pessoal vou botar na mesinha de Emílioce aqui chegou pessoal que luxo papai o luxo vai pegar aí pessoal olha o bagzinho ó o limãozinho pessoal o homem chegou na hora boa e aí Valguer tá bananinha Emílioce papaterra você pegou de contato dá uma carinha estão servindo aí pessoal só um luxo bananinha com cebola quero agradecer o carinho a companhia sua me tem ajudado a tirar aquela raia brusa e prendo prendo pessoal se não fossem esses dois hoje aqui eu não ia conseguir mostrar aquela raia pra vocês não a dor ali foi impressionante foi incrível a raia é uma saída e ela ficou de bico pra cima foi aonde você conseguiu escorar ela aproveitando aí e despede da galera com esse peixinho maravilhoso essa tarde maravilhosa vocês acompanharam o vídeo foi incrível porque não foi nada combinado não foi nada assim eu cheguei aqui eram as 6 horas da manhã e eu cheguei eram as 9,5, 10 horas então pessoal quero agradecer o carinho de cada um de vocês não deixe de se inscrever no canal do nosso amigo que o vídeo dele é show como vocês estão vendo aí está maravilhoso fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço para todos fiquem todos com Deus despede aí despede aí despede aí que é o reto da peste tchau galera eu estou com a boca cheia pessoal mais uma vez muito obrigado Deus abençoe você sua casa sua família seus sonhos e até o próximo vídeo se Deus quiser não esquece de falar valeu pessoal não esquece de falar